Daí galera, Coronel Hotside mais uma vez Aqui ó Nosso QG aqui, fechou o pacote aí, cestou Direto e reto aqui, juntamente aqui o negócio de chefinho Chefinho é o cara aí do 31AM Aí a unidade 072 aí É o chefinho aí É o cara que É o cara que tinha o 27.015 dentro da Dentro da bolsa, foto falei Chefinho tinha um Tinha um MK2 aquele lá da Voyage Com uma bolsa de guardado E falando no Falando no Cobrinha Esse rádio presta, moço? Vem aí, Vigão O rádio de Dua bagadela aí, 2.500 reais Guardado dentro da bolsa Você não falou isso não, né? Aí ó É adesivo pra ele aí Aí ó Aí ó Aí ó chefe Opa, é o chefinho aí Que comenta assim Galera do grande aí Vamos dar um salve pra galera da Serra Aí galera que Pegou os dois motões pra tomar de conta É nóis que herói É nóis que herói É nóis aí Vem aí Que alô É nóis aí Então adesivo qualificado aí pro chefinho Chefinho, ó Tudo de bola aí Eu te comento pro chefinho Era o cara que tinha o 27.015 O MK2 daquele Voyage Deva uma bolsa Guardado Olha só, mencionado né, show do melhor, vamo ai, vamos fechar ai, vocês todos os vídeos aqui no youtube, tá, vamos fechar ai o pacote ai pro carro do chefinho, olha o carro do chefinho de correndo, olha, nós aqui é assim, nós fazemos vídeo aqui, pequeno, como eu falei, ele não tem, não tem muita chuva nela não, o negócio é só pegar ai, botar pra fazer o vídeo ai, porque é o seguinte, tem muito mistério mano, é só pegar ai, e colocar aqui, subimos pro youtube também, nós estamos andando no youtube, olha o chefinho, nós estamos andando em tudo, mandamos no youtube, só peguemos só o vídeo, coloquemos de quina lá e botemos pro youtube ai ó, o motorzão ai é daquele um que fala com o cara ó, ô chefinho, ô chefinho, ta acabando o gás, ô chefinho, ta esquentando, o motor ai é top ai ó. a nossa senhora parecida ai ó, na condução do chefinho ai ó, guardando, protegendo ai, e o resto ai meu, é só o miolo do pão, chefinho, ai ó, viver sem fronteiras, bom amigão, tudo de bom, fica a vontade ai, vai ter que esperar a carga né, vai ter que, vai ter que, vai ter que, não vai levar o negócio de peixe, Não, hoje não rolou um peito de função aí, o seu navio não subiu com o porco de novo aí. É não, então vamos fazer aí, vamos gravar a saída do chefinho aí. Tá bom, deixa eu devolver aí. Chefinho, eu quero te vender uma hora como brilha pra tu passar aí nesses alumínios aí. Com certeza, vamos, vamos. Passa aí que eu vou fazer uma demonstração trilegal pra ti aí. Tá bom então, Piá? Tudo de bom aí. Aí galera, vamos fechar aí. Vai fechar aí trinta minutos de vídeo, chefinho, só que o chefinho vai ser dez. Até esse costelete do chefinho fazer ar. Até destravar as cuíca é uma hora. Olalá! Não deu nem tempo aí, ó. Chefinho, o cara que vai botar pra doer sobrevoando aí BR-101 aí, é o que liga. O cara que representa o gangue, o agrupamento mais top da galáxia. Quem bota é ele. Bota butando. Aí, ó. O cara representa com força. Galera, não esquece aí de dar aquele like bacanizado, de fazer aquele... Tudibão! Tudibão! Chefinho aí. Aí, ó. Então, quebra-mola aqui, ó. Se o cara não passar aqui, não fazer... Tch, tch. Né, Marco Pinturas? Um abraço aí pro chefinho, um abraço aí pra galera do gangue. Tudibão! Então, povo, sextou. Sextou com a Nair Roadside mais uma vez. Juntamente o Guga ali do Blumenau. Galera do Blumenau aí. Valeu, Guga. Salve, salve aí. O Guga aí que passou aí pra pegar a encomenda do... Negócio de Coca. Salve, salve aí, meu. O Guga aí que é a unidade 105 aí. Lá do povo dos Duros. Galera dos Duros aí. Um salve aí. Guga representando sempre aí, ó. Vê lá que esse vídeo vai... Esse vídeo vai pro YouTube, hein, Pia? Vai pro YouTube. Olha lá. Aí é o Guga aí. É o carro do horário. Galera, quero mandar um abraço aí pro meu amigo Igor Delara. Igor Delara lá de Curitiba. Lá também é YouTuber. Não deixe de assistir os vídeos do Igor Delara. Igor Delara tá lá no YouTube, lá. De Quina, sempre colocando os vídeos loucos. Vídeo top do momento aí. O dia a dia do... O corre-corre dos motoristas aí. O meu amigo também. Aí, ó. Top do momento aí, ó. Meu amigo Pistola Vlog. Um salve pro Pistola aí. Pra galera aí da região de Ponta Grossa. Abraço aí. Galera, não deixe de... De assistir, se inscrever aí. Dá aquele like bacanizado. Conar Roadside de Quina, é nóis. Então, povo. Galera, Conar Roadside aí mais uma vez. Juntamente aqui o Xavier. Xavier ali do Curitiba. Aí, ó. Pra ser bem preciso, Fazenda Rio Grande. Galera da Fazenda aí. Galera aí do... Aí, Xereque. O cara vai querer um adesivo teu aí pra botar aí na ponta do baú aí. Aí, ó. O Xavier aí. O carrão do... O carrão do horário. Tipo o momento. O Rio Negro aí. Ah, Ouro Negro vai sendo... Vai sendo aí, ó. O QTH do basquete aí. Do negócio do Xavier aí. Esse foi aquele que não deu certo. Pronto. Falei. Daí, povo. Conar Roadside aí, hein. Juntamente o Batata. Galera de Itajaí. Galera aí da região de Blumenau. Navegantes. Um salve pra esse povo aí. Queria dizer pra vocês aí, ó. Tamo aqui direto e reto. Os guris não abandonam. Ninguém abandona o osso. Tamo aí, ó. E torcendo pra que fique bom, né, Batata? O negócio é isso aí. Negócio é torcer pra melhorar aí. E pauleira, pauleira aí. O carrão tá ali, ó. O perfil do baú ali. O mais top da galáxia. Aqui, ó. Vamos mostrar esse carro aí de perto aí. Batata fica à vontade aí. De soltar uma... Batata passou aí. Já veio aí. Pegou uma camisetinha. Vai fazer... Fazer carreiro aí. Trouxe o suco da confusão. Aí, ó. Aí, ó. Vazio os aço. O suco da confusão já tá no chão. Daí vai pro... Partiu pro QTH agora. QTH de sossego aí. Mandar um salve aí pra galera. Aí pros balzeiros top aí do momento. Aí os balzeiros aí do... Um salve aí pro dentinho aí. Pro... Pro zoinho, pra galera ali. Pro... Pro P.O. Galera toda aí. Vou aparecer aí. Camaralha aí. Show de bola. É uma coisa de novidade pra turma aí. Corar a roadside aí. Sempre aí, né, meu? Tamo sempre aí. Tentando... Meu, vou fazer... Vou fazer esse vídeo da saidinha aí. Saidinha aí de quina. Galera aí. Batata sobrevoar aí agora. Negócio de BR-101 aí. Sentindo aí o QTH de sossego. Aí, ó. Fique família aí esperando... Esperando o soldado aí pra fazer aquele... Aquele almoço qualificado. Aí, ó. É o carro do... É o carro da canhota. É o carro da canhota. Aí, ó. O bem qualificado é ele, tá, pai? E aí, ó. E aí. Aí, ó. O baú mais top do momento aí. Aí, ó. Salve, salve. Pouco, tô na roadside aí. Galera aí que tá assistindo meus vídeos, por gentileza, se inscreve no canal, compartilha. Dá aquele like bacanizado aí, porque nós precisamos. Ajuda aí. Bom dia, galera. Com a na roadside aí hoje. Quinta-feira, né, Igor? É, quinta-feira. Igor, o fumacinho aqui, ó. Galera lá de Erechim. Galera da serra aí. Tá aí, ó. Invecão aí. Tudo bom pra ti? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Segui ali o Igor ali nessa... O Igor aí que vai direto aí pro... Pra capital dos gaúchos aí. Aí, ó. Representante forte aí do Richard de La Bamba. Galera do La Bamba aí. Pauleiro aí. O Igor aí que é protocolo GBN. Tem a fumacinha, QRA. Um salve pra Lu aí, a esposa do Igor. E o carro aí tá só o ouro, né, Igor? Tá certo. Aí, ó. O Igor aí que anda muito ali na... Na castelo. Galera aí de Barueri. Galera aí de... Pauleira, pauleira. Deus abençoe. Tudo de bom. Boa viajada pra ti, viu? Aí, galera. O povo que tá assistindo meus vídeos aí, por gentileza, se inscreva no canal. Compartilhe. Dá aquele like bacanizado aí. Conar Roadside aí é a mais top do momento aí, ó. O Igor aí que é cliente tão fiel aí da Conar aí. Sempre representando. Sempre na volta aí. E agora aí se botar de quina, BR-101 aí eu... Vai sendo o palco aí. A visão do momento aí é a capital da bombacha. Terminar o contrato ali e se preparar pra outra. Aí, ó. Sempre ali, ó. O povo aí que assiste meus vídeos aí não esquece de dar aquele like bacanizado, de compartilhar, de dar aquele... De fazer aquela... Aquela argumentação bacanizada aí, ó. Aí, ó. O carrão aí. Aí, ó. Batedeira de... Batedeira de bolo da Valita aí. Escorregando aí no negócio de BR-101 aí. A rodovia mais top da galáxia aí, ó. Tudo de bom. Mais um. Mais um. Mais um pra conta. Não gosto desse conserto que o cara bota assim, ó. Botou um conserto ali. Esse pneu me incomoda, batedeira. Tá logando, né? Eu botei aqui, mas não é uma manha? Não, não. Não, não. Tá tendo esse conserto aqui, ó. Com o cara bota aqui na bucha, ó. Ele bota assim, né? É, e pé. Ah, não. Você incomoda. O cara saiu com o jeito da brinde, né? Trocaram quase que 90%. Olha tudo, né? O boneco. Aí, o senhor da Felipa? Aquele menino que era de Felipa, que tava aí, foi embora, eu acho. Até o... Até a chefinha tá trocando. É, trocaram tudo. É. E o tio Zequinha? Nossa. O sol tá quente? Tá bom. Estranho, mas já tá mudando, é inverno, né? Tá quente, porra. Tá sério, o sol desse jeito, assim, mas ele não é um som... Não é uma sombra, tipo, tá? É, só vai ficar por cima, só vai deixar por cima. Esses caras ali eram fortes, cara. Pensa num cara que faliu, esse cara ali, ó. Meu, eles eram na frente da Tupi ali, era dono daquilo ali, tudo. É, como diz o Elcio, pra subir lá em cima, a gente tem que escapa, descendo embaixo, e nós estamos. Né? Ontem, é... Ontem tava o filho daquele homem que morreu ali, cara, Thiago. Dez carreta. Filho único. Piazinho. Ele tá sempre aí. Ele tava ontem numa tristeza que não tem tamanho. Pai morreu de Covid. Semana passada. Mas ele não sabe nem o que vai fazer, porque o pai nunca deixou ele administrar nada. Tanto o paio é agora. Tá acabando de funcionar, então. Né? E daí eu falei, pô, e é tua mãe, Juninho? A mãe não... O pai sempre deixava a mãe em casa fazendo as coisas, nunca... Não sabe nem quanto é que o caminhão tá tudo. Tem uma ali, vai lá? Só motorista, é. Ele espera, mas ela vai ficar morta, uma hora pra outra virar. Mas a maioria deles já se vacinou tudo. Tem que vacinar de novo, né? Sabia? Sabia? Ah, demais, né? Sim. Tem que ficar, isso aí já... Sempre tem um jeitinho pra vir. É, vacina pra vender, né? É, que daí dinheiro é vacina. Por conta, vacina. Pode ser mil, dois mil, dois mil, cinco mil. Mas ela tem uma validade, né? Mas ela tem uma validade, né? Se o ano que vem tem que vacinar de novo. Pra não conseguir nem vacinar todo mundo aí, tem que vacinar de novo, é. O outro eu tava vendo naquela roda-viva. Aí o cara perguntou pro médico que tava lá na roda-viva. Se vacinava e já tava aí de imune pra sempre, então não. Se conseguir erradicar o vírus, cem por cento pra ele não existir mais aí, sim. Mas se ele ficar por aí ainda... Eu acho que isso aí não vai acabar. Esse cavalo ali já tá já... Deu segunda-feira aí, parado. Doce? Não, só esse. A carona tá pegando. Isso aí. É. Não vai fazer festa, não vai ficar mais carado. Não, não viaja. É. Não é porque estão no viajão. Pô, o cara. É? O aluno lá. Tô esperando? Pou na carona? Tá aí, parado. É? É. É foda que daí tem que trocar aqui, né? Não. Vim aqui só pra pegar o do crete. Só vejo amanhã só. Pega lá e foi ali pra lá. Daí não vai conseguir. Daí você não vai. Tá lá. É, tá lá. Daí tem o pessoal que vai conseguir, né? É, eu passei e o cara ia ser aqui lá. Aí me pegaram o posto lá e eu vou pra... Pra aí. E aí tu leva a Porto Alegre e traz até Floripa. É, eu não custo não. Aí eu pego pra pegar o do doce. Meu parceiro. É, por que tem uns que trocam aqui? Porque eu já vi, ele mora aqui, né? A gente mora aqui. Porque a tua viagem lá, ela fica mais... Não fica longa ainda também, né? É 400, 400 quilômetros aí, né? Você vem pra cá? Já fica a mil quilômetros ainda, né? Lá. Até Porto Alegre? É, 400 quilômetros ainda, 500 quilômetros. 400 quilômetros, né? É. 400 quilômetros. Não, 900 quilômetros, né? Quem sai daqui pra Porto Alegre já faz mais, né? É, 400 quilômetros a marcha. É. Dá uns 600 quilômetros. Pois é. Esse, Robert. Galera, aí, ó. O carro do momento, ó. Aí, ó. Te comento assim que... Essas daqui são as... São as diligências do futuro, aí, ó. Galera, aí, que acelera os carrão, aí. Aí, ó. Amaral. Chofé Amaral. Galera, aí. Salve pra galera da equipe das drogas. É os guris, pai. É os guris da pescoço mole. Então, galera. Quando a roadside aí, mais uma vez. Quarta-feira, hoje, juntamente com o Amaral. E aí, Amaral. Amaral, aí, que faz parte, aí, da... Da equipe mais top do... Do J. L. 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 Equipe das drogas, aí. Galera das drogas, aí. Um salve pra esse povo, aí. Um salve pro... Um salve aí pro Tromba. Os Trombazão. Um salve aí pro... Pra galera toda, aí. Léo Tionai. O... O G. Ed. O povo todo, aí. Aí, ó. Raverote Transportes. Só brilha no J. L. L. aí. Aproveitar aí pra mostrar esse... Esse carro aí que eu comento, aí. Que é um dos carros mais top, aí, do J. L. L. E aí, nós confiamos em Deus, aí, o... O lema, aí, da... Raverote Transportes. Calorão. Aí, massa, aí, ó. Aí, ó. Maico Pinturas. Maico Pinturas é o cara. Um salve aí pro Maico Pinturas. Aí, ó. Teve lá no Maico Pinturas? É? Ô, que show de bola aí, né? Aí, ó. Maico Pinturas é só o ouro. Mostrar aí o carrão do Amaral, aí. E aí, os foguinhos do tipo e do modelo. O perfil da... O perfil do baú, aí, top do... Felizmente, deu um QRM ali na ponta do baú, mas... Isso aí, rapidinho, daqui a pouquinho, tá no... Tá só o ouro, né, Amaral? Tá só o ouro, aí. Mandar um salve aí pro Marquinho, aí. Marquinho Amaral, aí. O moleiro do momento, aí. É o cara, aí. Aí, ó. Aí. Mostrar o carro do Amaral, aí. Tá bom, povo? Se inscreve no canal, aí. Compartilha. Dá esse like bacanizado, aí. Ajuda a nós, aí. Tá bom? Então, Conar Roadside, mais uma vez. Aí, ó. Cor e cacete. Tudo de bom. Daí, povo. Conar Roadside, mais uma vez. Diretamente aqui do... Do TG mais... Mais top do momento. Léo Delazare. É nóis. Aqui, ó. É o carro... É o carro e a suspensão. O povo que tá assistindo meus vídeos aí, por gentileza. Acho que o sabãozinho tá descendo, o próprio tá saindo. Sabãozinho, sabãozinho mix aí. Se tem soja... Se tem soja, tem dinheiro. Enquanto tem soja, pode deixar o óleo diesel ir pra 10. Enquanto tem soja... Daí, povo. Terça-feira hoje aí, ó. Terça hoje, né? Juntamente o Pitbull aqui. Nenhum, já é terça, já é terça. Aí, ó, galera, aí o Pit aí. Lá do Itapoá. Galera do Conexão Itapoá aí. Direto e reto. A mula do Pit aí. O Pit aí que vai indo ali. Vai apanhar um latão ali no negócio de São Chico do Surto. A galera do Itapoá aí. Um salve pra esse povo aí. Aí, ó. O Pit aí que é a unidade 23 lá do Conexão. Conexão, então, tá pau e pau, então, Pit. Daquele modelo. Daquele modelo. Um salve aí pra galera do Conexão. E do sobra nós trabalhamos igual. É, né? Sobra nós trabalhamos igual. Dá osso, né? É, ó. Galera aí, pauleira aí. Povo aí do Porto. Povo aí de... Do... Garuba também, né? Garuba. Galera do Garuba. São Chico aí. Galera do Saimirim. Galera aí de Itapoá, Santa Catarina. É nóis que é nóis. Tá, vou mostrar aí a mula aí, ó. O Conar Roadside mais uma vez. Galera, não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de compartilhar esses vídeos. Não deixe também de dar aquele like bacanizado. Porque você dando like, você tá incentivando. E vai melhorar a qualidade do nosso trabalho. Tá bom, povo? Obrigado aí. Tudo de bom. Tudo de bom, Pit. Boa tarde, povo. Conar Roadside aí mais uma vez. Diretamente do nosso QG aí, ó. Quase fechando aí o horário. Tá aqui, ó. O carrão do Jonathan. O Jonathan que vem ali de... De Pelotas. Eu te comento. Galera de Pelotas aí que teve comigo aí. Teve comigo essa semana também o Brendo. Tá? Aí teve o Brendo e a Cristal. Agora aí, juntamente aqui, ó. O Jonathan. Galera aí do Zona Sul. Zona Sul aí que é a mais top da Galáxia. Eu te comento. Aqui, ó. É o povo de Quina. Aí, ó. Tá aí. 380 aí. Aí, ó. Galera lá do Zona Sul. Mandar um salve aí pro... Pro povo do agrupamento mais top da Galáxia. Aí, ó. Quero dizer assim que... Nós estamos direto e reto aí no... No Muchaco aí. Tamo aí na correria. O... Galera aí que... Lá de Turu Sul. Galera aí de São Lourenço. Galera aí de... De Pelotas. Né? Galera aí de São José do Norte. Povo aí que... Povo aí que... Que acelera os carros aí. Um salve pra esse povo aí. E, ó. Zona Sul é show aí, ó. Zona Sul aí. Vou te comentar assim que... Aqui, ó. Juntamente o Jonathan. O Jonathan aí que é lá de Pelotas. Daí, Jonathan. Então só o corre aí. Só o ouro. Vai terminar o contrato. São Chico do Surfe. Aí, direto pro Porto aí. Galera de Pelotas. Um salve pra esse povo aí. Quero dizer assim, ó. Coronel Roadside direto com os gurias aí. Quero mandar um salve aí pro... Pro Vitor Genseng. Quero mandar um salve aí pro Cleverton. Muito obrigado. Quero mandar um salve aí pro... Amigo Jonathan aí. Se conhecemos agora aí. Coronel Roadside é mais top da galáxia. Galera, não deixa de se inscrever. Se inscrever no canal aí. Deixar um like. Deixar aquele... Aquele comentário bacanizado aí. Porque é nóis. Tá bom, povo? Brigadão aí. Tudo de bom. Cestou, galera. Coronel Roadside aí. Aí, ó. O Brendo e a Isadora. Coronel Roadside aí, galera. Lá de Rio Grande. Tem uma presa aí. Tem esse pessoal ali, meu. Tem uma parceria que tá louco. Camacuã. Galera de Pedro Osório. É topzera do momento aí. A galera aí de São Lourenço. Tudo sul. E aí pra aí vai, né? Galera da Cebola. Lá do negócio de São José do Norte. Ó, ó. Vou dar uma volta ali. Vou filmar o carro de vocês ali. Pode ficar em vontade aí. Vou comentar que cestou. Tem um tempo aí pra chuva. Coronel Roadside aí. A mais top da galáxia. Filmar o Titã aí do Brendo aí. O Titãzão do Brento aí. Filmar o Titãzão. Filmar o Titãzão. A barra-barra não tem. Aí, ó. Galera aí, quero mandar um salve aí pra galera do Zona Sul. Galera aí lá do Rio Grande. Galera aí do... Galera top do momento. Pronto, falei. O Titãzão. O Titãzão. O Titãzão. O Titãzão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL